E tem outra coisa que incomoda, mas incomoda, que é terreno abandonado, né? Geralmente privado, o dono não tá nem aí, não cuida mais, né? Além dessa dor de cabeça, que fica do lado de uma casa, do lado de uma creche, tem gente que tá disposta a mudar essa realidade em Palhoça. Tem um projeto que foi iniciado em postos de saúde, creches, centros de referência em atendimento à saúde também, tem que ter mudado a realidade desses terrenos que ficam lá, largados a Deus dará. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então olha essa matéria. Se o problema era espaço para o cultivo de hortaliças e verdura, agora isso não é mais desculpa. Uma lei que começou a valer no dia 10 de agosto, permite a criação de hortas comunitárias. Aqui no terreno da Unidade Básica de Saúde, no bairro Madri, a sementinha do projeto já foi lançada. A comunidade plantou inicialmente 40 tipos de chá, só que a ideia é ir muito além. Por aqui, bem atrás do posto, tem erva-cidreira, camomila e por aí vai. A lei deu um amparo legal para a criação e uso do espaço público. Um projeto de lei, ele fortalece o vínculo da comunidade com o posto de saúde. E nos dá, fortalece e nos motiva a trabalhar com isso dentro da humanidade de saúde. A gente está resgatando a cultura do chá da horta da casa da vovó. Porque antigamente não se tinha o acesso ao posto de saúde, se tinha como referência um hospital. Como é que se trazia, se tratava a saúde? Era através do chá da casa da vovó. Além das plantas medicinais, logo logo uma horta de alimentos deve estar pronta. Nós temos uma escola do município também, em trazer os pequenininhos para que eles plantem os alimentos aqui na horta. Começar uma horta de alimentos saudáveis, de legumes, de verduras, porque os pequenos é que levam esses valores para casa. A Secretaria de Agricultura do município pode auxiliar os interessados. A criação das plantações vai acontecer em áreas da prefeitura e até em terrenos particulares. Hoje temos vários terrenos inservíveis, inclusive públicos e particulares, que queiram ou não queiram, é até uma questão de saúde pública. Ratos, insetos e lixo. Então, com esse projeto, nós vamos estar fomentando a horta comunitária e está dando um destino final para esses ambientes, durante o período que eles estão de uso, através de um contrato com a prefeitura, que são áreas institucionais, que estão em desuso. Próprios terrenos particulares, que podem estar sendo usados em acordo com os moradores, através de um contrato, para não ter risco de invasão. Então, foi um projeto pensando na população e através de ideia dos nossos próprios colaboradores que a gente chegou a esse projeto de hortas comunitárias. Horta como a que existe no Colégio Governador Ivo Silveira. Já são cinco anos desde o início. Pelo menos, uma vez por mês, cada turma passa por aqui. É bem interessante que a gente pode mexer com a terra, entreter com os alimentos, daí a gente pode levar para casa, deiter em várias... E a gente sabe o que a gente... A gente mesmo está plantando, a gente está cuidando, a gente vem, molha, planta, aí depois retira, pode estar levando para casa, a gente sabe como que está sendo cuidado, né? Não tem agrotóxico. O professor Adriano, que ajuda na manutenção da horta, já colocou o colégio à disposição para contribuir no projeto que acaba de nascer em Palhoça. Esse projeto de lei, eu acho que ele é nota 10. Aqui nós podemos fazer parceria, que a gente quer fazer parceria. O que pode ser criado? Aqui nós podemos montar, preparar as mudas, para que sejam levadas essas hortas comunitárias. Um projeto belíssimo, que tem tudo para dar certo e transformar a Palhoça num polo orgânico, né? Para mostrar, opa, não é só devastação. A Palhoça, eu acho que merece. É legal, né? Que serve como exemplo para todas as nossas cidades aqui da região. Somos 13, na Grande Florianópolis, que podemos executar projetos como esse, que nada mais são do que sustentabilidade. Então a gente passa a utilizar uma área que estava aparentemente abandonada, causando prejuízos à sociedade, à comunidade, ao bairro, à cidade. E passa a utilizar esse mesmo espaço pelo bem da comunidade, de forma em que o meio ambiente também agradece. Muito legal.